Bora então montar o time mais apelão da história do futebol mundial 50 bilhões estamos investindo nesse exato momento para que o Manchester City não perca uma partida sequer em nenhum de todos os campeonatos que vai disputar Isso é um investimento pesado É muita grana e já se inscreve então Ativa o sininho e me siga lá no Instagram para a gente trocar uma ideia marota Aproveita também para detonar o botão do like Isso ajuda muito Guardiola dando entrevista Felizão da vida Sabe do investimento pesado que chegou para o time Já vou te adiantando que o nosso elenco não é nada nada fraco Um time muito forte Porém um time forte sempre tem espaço para mais um jogador com overall altíssimo Todo grande time começa com um grande goleiro E com 50 bilhões a gente pode escolher o melhor de todos Que aqui atualmente é o Donnarumma com seus 22 aninhos de idade O PSG vai ficar pistola Mas estamos nem aí cara Vamos oferecer aí a multa recisória de meio bilhão de reais E a duração de contrato a gente coloca 3 anos Porque ele está favorável de assinar com o time Grandes zagueiros que falam né O Van Dijk é o melhor atualmente E cara 89 de overall é pouco para a gente Mas vamos lá Não tem o que fazer mais Ele quer assinar A gente paga 400 milhões E vamos fechando O Marquinhos é até melhor que o Thiago Silva Um ponto a mais em overall E a idade é claro 9 anos a menos Porém o Thiago Silva tem o que o Marquinhos não tem A habilidade de espírito de guerreiro Espírito de equipe Que sobe e evolui ainda mais o nosso elenco Mas para o Marquinhos não chorar Não ficar tristinho E a gente desmanchar o PSG Vamos contratá-lo aí também para o banco 409 milhões Ele está favorável de assinar E salário também não tem problema nenhum Para fechar a nossa defesa Precisamos de um lateral direito E um lateral esquerdo O Marquinhos pode jogar nessa posição Porém a gente vai buscar jogadores de origem E o melhor lateral direito do jogo É o Alexander Arnold Do nosso rival O Liverpool Valores estão bem altos Meio bilhão a gente paga Duração de contrato Dois anos Vem para o City Buscando agora um canhotinho O melhor lateral esquerdo É o escocês Andrew Robertson Do Liverpool também A gente desmancha um grande rival E paga quase 400 milhões Por essa negociação Puxando agora para o meio campo Temos o Kanté Jogador zaço do Chelsea Vai ser o nosso volante Joga muita bola E tem 400 milhões Como o valor da multa rescisória Ele não quer vir jogar para o nosso time Mas vamos dar muita grana Dois anos de duração de contrato Bônus de tudo quanto é tipo E eu acho que vai fechar Mais um volante E também do Chelsea O brasileiro naturalizado italiano Jorginho 90 de over 29 anos 376 milhões de multa Também não quer vir para o nosso time 126 milhões de salário Bônus de atuação De gol E de vitória O time mais apelão da história Tem agora o seu camisa 10 O Bruno Fernandes Do Manchester United 87 de over 26 anos O português é monstro E é o jogador mais caro Até o momento 548 milhões O salário não é o maior Porém ele não quer vir para o nosso time Então vamos aumentar as ofertas Todos os jogadores assinaram o contrato Estão chegando Está aí o Kantê na sua tela E já gastamos 10 bilhões de reais Até o momento Bora buscar então O trio de ataque Nesse eu acho que não tem muito mistério O melhor ponta direita do jogo É o Lionel Messi 93 de over 34 anos Acho que já tem 35 Quase 830 milhões A maior oferta até o momento Duração de contrato 2 anos O maior salário 212 milhões E bônus Tudo no talo E agora visando O melhor ponta esquerda do jogo Temos Neymar Júnior Com inacreditáveis 91 de over 29 e 30 anos Ele joga muita bola ainda E é o maior valor Até o momento 1 bilhão de reais Para trazer o brasileiro Para o City 164 de salário É o segundo maior Bônus de atuação Tudo no máximo De gol E de vitória Também O nosso matador O centroavante O melhor de todos É o Lewandowski Atual melhor Do mundo Só que não vamos Trazer só ele Que é sacanagem 547 milhões 2 anos de contrato 181 milhões De salário Bônus de tudo Quanto é tipo E agora a oferta Está enviada Porém mano Vamos ter um grande Outro centroavante Para o banco Ou quem sabe Caso o Lewandowski Se lesione Eu estou falando dele Cristiano Ronaldo 91 em overall O valor está mais baixo Pela idade Meio bilhão Está de bom tamanho Vamos dar 175 de salário Tentar mais 2 anos de contrato E bônus também De todas as formas No máximo E como se não faltava A gente quer gastar grana Está sobrando dinheiro O Kylian Mbappé É para o futuro Um cara muito jovem Vem que vem O maior valor Até o momento 1 bilhão E 250 milhões E ele quer vir Jogar para o City Sabe que é o melhor Time do mundo Todos eles aceitaram E ainda temos 35 bilhões Podemos reforçar Com mais atacantes De ponta Esquerda e direita E também Alguns jogadores Do meio campo Os atacantes Vão chegar Para reforçar O time E apesar de Contratar o Jorginho De volante Eu vou manter O Kevin De Bruyne Como meia De ligação Rendendo 91 de overall Está ali o Messi Neymar também Lewandowski Também apareceu Na tela Apesar dessa Super seleção 4x2 Para cima Do Leicester City Não é um bom Resultado Mas a gente ganhou Para acabar de fechar Para o time Um reserva Para o Messi Mohamed Salah 90 de over 842 milhões De multa recisória O Haaland Também pode ser contratado A gente Simplesmente Está botando dinheiro Igual papel Na ponta esquerda Temos aí o som 87 do Tottenham 572 O valor dele Milhões É claro Thiago Alcântara Pode ser uma boa Também E vai enfraquecer Bastante o Liverpool 300 milhões Vai começar A Premier League Está ali de boa O Guardiola E vocês viram Que o Simeone É o nosso Auxiliar técnico Estreia 3x1 Mano Não estou entendendo Nada Na nossa visão Era para ser Sempre goleadas Mas vamos ver Até o fim Do campeonato E o Bola de Ouro Vai ser anunciado agora Lionel Messi Levou E ele está No nosso time Champions também Está começando O Guardiola E o Capitão Thiago Silva Dão entrevista E o Messi Também levou O prêmio De The Best O melhor do mundo Da FIFA Champions terminou A fase de grupos Adivinha Não perdemos Nenhum jogo Nem empatamos Vencemos todos Primeiro turno Da Premier League Terminou Apesar da gente Não dar Nenhuma super goleada O time venceu Os 19 jogos Está 100% Em todos os campeonatos Faltando 10 rodadas Para o fim Já podemos ser campeões Como a vitória Agora Final da FA Cup 4x1 Para cima do Arsenal Vencemos todas As partidas Desse campeonato Também Assim como Na Premier League 3x1 Para cima Do Aston Villa 114 pontos 38 vitórias 0 empate 0 derrotas E a seleção Da Premier League Não tem todos Os jogadores Do City Infelizmente Só ali no ataque O Lewandowski O Messi E o De Bruyne Vamos agora Para a final Da Champions E essa sim Mano A gente vai jogar Uma parte aí Para aproveitar Montamos uma Super seleção Temos que jogar Um pouquinho Só conferindo A artilharia Da Champions O Di Maria Tem 9 E logo na sequência Messi Neymar E Lewandowski Com 8 cada A artilharia Da Premier League Ficou com Lewandowski 30 gols Messi 20 Neymar 19 E o De Bruyne Lá em sexto Com 18 E também na FA Cup A artilharia Foi para o Messi 6 gols marcados Tá aí a Champions A final é City Versus E o Neyter O clássico De Manchester Decidindo uma Champions League Bora começar então A jogar essa decisão Aí tem bola Do Messi dele Para o Lewandowski Na trave A primeira chance Deu tapa Para o Bruno Fernandes Olhou Bateu Guardou Tem lei Do ex Na final Da Champions Neymar toca Lewandowski Dá o tapa Para o De Bruyne Cara A gente tomou O gol do empate Eu estou Na zoação Aqui A gente está Jogando Só com 5 minutos Mas o Neyter Joga bola E o nosso Goleiro Sério Sério Que esse é o melhor Goleiro do mundo Que temos aqui Como opção Do Naruma Que isso Lewandowski Toca Olha o Van Dijk Van Dijk Van Dijk Aparece Para fazer 2x1 Na decisão Da Champions Eu já meti O nosso goleiro Lá no ataque Também Cara A gente está Com o goleiro Ali Vamos cruzar Para ele Quem sabe Bola Vem Arnold Baixinho Bola volta Para outro Cantê Aí o toque No Donnarumma Protegeu Rolou Para o Arnold Girou Para bater Vai acabar E a gente vai ser campeão E conseguimos o feito Mano Que era vencer Todas as partidas De todos os campeonatos Possíveis Van Dijk Levantando a taça Deixou o Thiago Silva No banco Cara O Thiago se laser Eu não sei lá o que Mas a gente levou o Caneco Jogando de boa Sem forçar muito 2x1 Mas dava para ter ganho De muito mais Com essa super seleção Encerramos então a temporada Vencendo tudo E todos Tamo junto E até a próxima